Olá amigos do canal Luz da Gratidão, sejam todos muito bem-vindos. Se é novo por aqui, por favor se inscreva, comente, deixe um joinha, fortaleça o canal. Juntos somos mais fortes. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre este fruto lindo, maravilhoso, saboroso e saudável que é a cerola. Esse galinho veio aqui do quintal de minha filha e ele está riquíssimo em frutos. E isso me trouxe uma reflexão muito interessante, uma relação sobre a nossa espiritualidade, a nossa vida espiritual. Será que existe essa relação? Por que vocês acham? Então eu pesquisei e verifiquei num blog, que eu vou colocar aí na descrição para vocês conferirem, essa relação da cerola em nosso lar e a nossa espiritualidade. Tenho certeza que vocês vão achar muito interessante. Continue comigo e confiram. Christopher Thomas fala assim, Quero aqui deixar uma recomendação. Beba o revigorante suco de acerola. Pouco conhecido no resto do mundo, a pequena maravilha da natureza, é uma fruta de cor avermelhada comum do Brasil e possui 32 vezes mais vitaminas que as frutas cítricas, além de ser um poderoso antioxidante. Tínhamos um pé de acerola no nosso quintal, do qual nasciam tantos frutos que podíamos beber quase que uma jarra de suco a cada jantar. Lembro dos momentos de ócio vespertino que passei ao lado desse arbusto, comendo seus pequenos frutos aquecidos e adoçados pelo sol. Foi nessa época que descobri uma importante similaridade entre minha vida espiritual e aquela planta. Como tantas árvores dos trópicos, a que produz acerola não tem uma época específica para frutificar. Chega a parecer que dá fruto quando quer. Às vezes se enche com centenas de pontos avermelhados, mas em outras situações é preciso muito esforço para encontrar uma única dessas frutinhas. Não entendia o porquê disso, até que um vizinho revelou o segredo da acerola. Sua produção é diretamente proporcional ao volume de água que recebe. Após um período de chuvas, o arbusto se carrega dos frutos, mas as épocas de estiagem o deixam menos frutuoso. Passamos então a regar nosso pé de acerola duas ou três vezes ao dia. E ele passou a produzir mais do que conseguíamos consumir. Mas bastava nos faltar o tempo por causa de outras ocupações para que a produção de frutos diminuísse ou parasse. A relação analógica entre isso e uma vida espiritual frutífera é clara. A árvore é a nossa alma e a água a palavra de Deus. Os frutos são os resultados, os efeitos óbvios que esta água tem sobre nós e nossa produtividade é diretamente proporcional à quantidade de água que damos à nossa árvore. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Acha que essa lista é boa demais para ser verdade na sua vida? Sugiro então que invista um pouco mais na sua árvore. Tente relegá-la com frequência. E veja se não começará a produzir frutos maravilhosos e capazes de transformar o mundo. É impossível passar tempo próximo ao coração de Deus e não ser transformado. Assim como não se pode irrigar a terra em que esteja plantada a acerola sem em pouco tempo ver uma abundância de saborosos frutos pendurados em seus ramos. Bem-aventurado o homem, cujo prazer está na lei do Senhor. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Livro dos Salmos, capítulo 1, versículo 13. Olha só que interessante e forte esse relato feito por Christopher Thomas que relacionou um simples pé de acerola cheio de frutos com a nossa vida espiritual e basta ser regada com a palavra de Deus para dar frutos assim como você observa agora. Vamos cuidar então da nossa árvore regando com a palavra de Deus? A árvore da acerola representa a sua fé. E os frutos são resultado dessa fé em forma de abundância. Você gostou dessa reflexão? Deixe um like e comente. Tchau!